Em Évora. Em Évora? Sim, em Évora. Também temos lá uma filha e netos e tudo. Em Évora? Em Évora. Temos lá uma filha que era gerente da Caixa Geral de Depósitos em Évora. E vivia em Arraiolos. E os filhos casaram-me em Arraiolos. E cada um, uma filha tem três meninos. E o filho é dos Correios, tem dois. Temos essa gente lá. E a minha neta cadou-lhe para Évora e foi e gosta de lá estar. Então hoje ainda foi agora para eu passar o carnaval. Foi ontem? Ontem ontem. E hoje foi a outra para Lisboa. São filhas as duas daqueles filhos. Mas são uns exemplares. Olhe, temos uma família muito grande. São seis filhos. Onze netos. E onze bisnetos. Ainda não moro um desgosto nesta família tão grande. Ótimo. Na... É que se chama a mulher grossoada. Mas que buena. Éramos trinta. Trinta este ano. Trinta este ano. Trinta. Olha, era daqui a outra parede. Imagina. Trinta. Trinta. É uma família. É. Isso é que é. Uma família... Ainda não tem trinetos? Bonita e... Qualquer dia tem algum trineto? Hã? Já... Já... Já o podíamos ter. Porque um... Um bisneto... Já tem 19 anos. Então qualquer dia... Um bisneto. Que é de quando há... É de quando há Joana. Que... É de quando há que está a Ébora. Que é neto. Que é filha disto. Bonito. É verdade. Portanto... Não... Não podíamos já ter. Para ter a neto. Pois. Não podia. Qualquer dia. Quem sabe. É. E este é... Também está lá em Arraio. Não tem por onde falhar não. E este. É verdade. Pois é. Pois é. Pois é. E agora... Para a Páscoa... E ainda não vieram todos. Não vieram todos. Que nós... Somos mais de 30. Ainda não... Com noras e... As mulheres e tudo. É. Claro. Claro. Agora para a Páscoa também tornou-me vir. Não, não. E este. A corçoada... Certo ou certo era uns 29. Mas depois chamei também o padre. Com os amigos. Com os amigos. E agora você também. Completaram-me os 30. Ficou a conta certa. É. A senhora diga-me uma coisa. É portanto, nasceu aqui e sempre viveu aqui, não é? Eu sim. E os seus pais... Eu nasci naquela parte da casa. Ah, aqui, pois. Nasci e ali me criei e ali ia morrer, se Deus quiser. Que susto. Até diga-me... E os seus pais também eram daqui? E o meu marido... Era lá... Ao pé da roja do... Do meu filho. Perto. Depois esta parte... Pessoas mesmo daqui. Só eu não cheguei a perceber. Os seus pais eram daqui? Daqui. Da sua família? Sim. Minha família era daqui. E do seu marido também? Também. Depois esta casa e várias propiedades, propiedades grandes. Era de uns primos de lá. E morreram todos eles, os filhos e outros pais. Agora ficava apenas uma que há anos. E resolveu vender tudo. E então o comprei. O compramos. E juntámos-os. E elas já éram juntas as casas, certo? Sim, sim. Mas depois era a minha mãe e o meu tio partiram, não é? E esta parte de colher. Depois... Tornámos a juntar. Sim, mas eu gostei mais das obras que dei para... Por isso tudo. É natural, mas tem aqui uma bela casa. Está novinha, pelo que se vê aqui. Graças a Deus. Dei com um prestígio também, muito bom. Muito bom. Está tudo vindo ao antigo. Bem feito. E bonito. Isto são paredes de pedras. Isto são casas que duram muitos anos. E quatro quartos de maio. São casas que duram muitos anos. Tanto não é. Qual é a grossura de uma parede destas? Uma coisa assim? Há uns setenta centímetros ou mais. Não é? Não é? Não é? Não é? É. É a ver a guia do arco. Sim, está aqui. Foi? É. É uma parede. É uma parede. É uma parede. É uma parede. Eu empreitei. É claro que foi, foi um engenheiro que veio aqui tirar a planta. E o empreiteiro também era ali, Dr. Braga, e a nome dele também em outra casa. Digo, eu quero isto conforme estava a lareira e tudo. A pedra do chão já estava, já foi sempre assim, e não a deixámos tirar. O indivíduo botou aqui a placa, uma placa forte aqui onde nós estamos, com a máquina tirou pedra por pedra para cima da placa, fez aquilo com a máquina. E botou aqui outra placa, outra pedra. Arranjou outra placa ali em condições, porque estava tudo em madeira. E cada pedra ficou no sítio que estava lá no mesmo lugar. Ele levou bastante dinheiro, mas... Mas fez bom trabalho, não é? Sim. Foi bom trabalho. É melhor assim do que ser barato e depois, o barato sai cá, não é? Como se costuma dizer. Os senhores entendem-se perfeitamente com os galegos, não é? E os galegos com as pessoas de Torém, sem problemas. Nós aqui somos como irmãos. Como irmãos, sim. E com quem ganhamos a vida, podemos ir com os galegos. Ou com os galegos. E eles com os portugueses também, não é? E eles com os portugueses também, não é? Até aí, acham que o português que se fala aqui é mais próximo dessas localidades galegas, das terras galegas? Ou de outras cidades portuguesas como Braga, Porto? Qual é que acham que é o mais próximo do português que se fala aqui? Aqui é o tal caso. Somos mais atrasados como Farid. Não, e são atrasados. Não são atrasados. Nós temos mais tendência a dizer palavras espanholas. Como a gente conviveu sempre com eles, eu criei-me aqui. Tenho amigas de infância, de tudo, aí na Espanha, que nos voltavam nas festas e em tudo. Então é estar mentido por sopanha dentro. É, faça-se um... Ah, olha, aqui a vilar o vilarinho, quantos quilombros estão? Eles não sabem aonde é. Não sabem, é que... Vos aldeirinhos... Está randinho e está vilarinho um pouquinho mais próximo, não é? Vamos para cima. E aí depois temos... Veando este bico para diante, ficam os vilar e vilarinho aí à nossa direita. Pois já vem randinho. Pois aqui em frente já temos padrões, rumiar, calvos... E por aí... E irmãos, e buntumil e riquiãs. A nossa esquerda. Sim. Estão rodeados. Estão rodeados. Mas é um beco que está mentindo por Espanha. Uhum. É um beco, é. Se fores ver o mapa... Eu entendo. Eu tenho, eu tenho. Vi o mapa e faz assim, faz com uma pontinha assim. É. É assim. E aqui está tudo. É. E nós... Os negócios mesmo aqui... Somos amigos. Temos amigos. Temos amigos profundos. Espanhóis. Foi com os Espanhóis. E foi com quem nos vimos sempre. Uhum. E com quem ganhamos. Aonde? Foi com eles. Foi com eles. Com os portugueses não vinham aqui. Era raro. Era raro. Eu monto aos erros. Mas aqui só era o Espanhóis. A ver o que é o monto. Vinham de lá. A trinta quilómetros de Montalegre para aqui comprar. Lá tem. As lojas deles e as coisas novas. Aqui como se estava... Aqui trazíamos as coisas e era bom. Tudo vender para o Espanhóis. Era claro. Agora nos abriram as fronteiras. É fácil. Mas antes era só os carreirinhos a pé. A pé. E se podiam apanhar alguma coisa. Ou quando pagaste o bem. O bem. Os guardas já ajudavam a gente porque eram a necessidade. Mas eram melhores os portugueses do que os espanhóis. No tempo da guerra. A guerra os guardas civis eram mais ruins. Eram mais ruins. Eram mal. Batiam e tudo. A gente vava os espalhóis que nem de mel. Porque aqui, claro, embora as vezes para fazerem servisos lá tiravam qualquer coisita e tal, mas... Não era assim mais os de lá. Aquilo foi quando foi o tempo da guerra, o fascismo foi... Foi o pior é que o que é? Quero dizer, para mim aqueles descalços, per ontem a ver, os guandoleiros que andavam por lá e cá foram os que lhe deram as armas e tudo, olha... Se dás conta que eu tenho tendências comunistas a dar dois tiros e quantos mataram. Aí na fronteira apareceram vários mortos. E aqui há matrimónios. Ou a mulher espanhola e a portuguesa, ou a portuguesa e a espanhola. Daqui... A gente andava sempre junto por aí. Sempre nas festas. Há uma festa e havia uma festa lá, lá ia tudo à festa. Havia a festa aqui e lá vinha tudo à festa. A gente foi com quem convivemos. Foi mais para os espanhóis que para os portugueses. Os portugueses era só para pagar as contribuições e essas coisas. Ok.